Como fazer a skin do Luffy Gear 4 Zero Robux, galera? São três skins que eu vou mostrar pra vocês. A primeira é essa. A segunda skin é essa, com esse chapéu de palha gratuito. E a terceira skin gratuita é essa. Tudo que eu mostrei aqui é Zero Robux, inclusive o rosto, que tem dois rostos do Gear 5, gratuito. O primeiro rosto é esse. E o segundo rosto, Zero Robux, é esse. Tudo que vocês viram nessas três personagens, mais os rostos, é tudo Zero Robux. Pra vocês, então, não percam nenhum detalhe. Esse chapéu é very easy de conseguir gratuito. O outro é um pouquinho chato, mas é Zero Robux. Então, bora! Vamos lá, galera. Primeiramente, obviamente, você tem que abrir o seu aplicativo da Roblox. Clique em Personalizar. Depois você vai vir aqui na aba Comprados. E vai pegar um personagem que é Zero Robux, chamado Roblox Boy, galera. Pra vocês poderem equipar ele. Lembrando que a skin aqui do Roblox Boy tem que estar com o símbolo da Roblox e o chartinho da Roblox. Então, vocês vêm aqui em Cabeça e Corpo. Clique em Pele e clica na cor que você costuma usar pra ele ficar com esse símbolozinho aqui, beleza? Se não ficar, é porque tá bugado. Então, vocês fecham e abram de novo. Mas ele tem que ficar com essa camisetinha aí, esse chartinho. Prontinho, fechei e abri de novo. E ele voltou ao normal, tá bom, galera? Então, tem que ficar assim, ou assim, ou assim. Você que escolhe, beleza? Depois de ter feito isso, vamos deixar o tronco, galera. O padrão da Roblox Quadrado. Só pra não atrapalhar na hora de fazermos o esquema, tá? Então, tira a seleção. Clique em braço esquerdo. Tira a seleção. Clique em braço direito. E tira a seleção. Aí ele tem que ficar assim e não mexe nas pernas ainda pra não nos atrapalhar, tá bom? Agora vem em Personalizar aqui em cima e clica em Mercado. Aqui no Mercado, galera, vocês vão clicar aqui na lupa. E vão precisar por Love Shirt. E vai aparecer várias camisetas do Luffy. Mas calma, vocês não vão precisar comprar. Vocês vão escolher a camiseta do Gear 4. Tem uma bem próxima aqui, ó. Monkey D. Luffy Gear 4. Vocês clicam nessas três tracinhas com bolinhas pra centralizar no celular também. Aí vocês aproximam a tela. Aí vocês têm que tirar um print screen. No computador, o print screen é o botãozinho print screen. E no celular, print screen é o botãozinho do celular. Depois de ter feito isso, nós temos que fazer outra coisinha. Agora, galera, nós temos que arrumar esse print screen pra jogar no site da Roblox, pra sair grátis. Então o que a gente vai fazer? No computador, vocês vão usar o aplicativo Paint. E no celular, vocês vão usar algum aplicativo pra cortar a foto ou a própria galeria de fotos do seu celular pra editar sua foto. Então no computador, aperta Ctrl V. E no celular, vocês abram a partir do aplicativo. Depois vocês vão cortar, galera, o tronco dele. Não pode aparecer as pernas, nem os braços e nem a cabeça. Então corta. Ele tem que ficar exatamente assim. Agora aqui tem um negócio. Nós podemos clarear ela, porque no Roblox fica mais legal se clarear. Se você jogar assim, vai ficar muito escuro. Quem não quer clarear, pula essa parte que eu vou mostrar. Quem quiser clarear, continua aí. Então salva a foto antes de mais nada. E agora vamos em um site chamado Canva. Eu escolhi o Canva pra clarear a foto, porque no celular esse aplicativo é gratuito. E quem não souber clarear, faz o que eu vou fazer agora. Clique em criar um design. Clique em editar foto. E abra a foto do Luffy Gear 4 que nós recortamos. Aí vocês vêm aqui em ajustar, galera. Depois vocês descem. Até a opção brilho, vocês aumentam tudo. Vai ficar muito legal. Depois de vocês aumentarem no nível 100 aqui, vocês clicam em salvar. E depois clicam em baixar. Agora nós temos que ir no site da Roblox. Ou seja, por um navegador. E vamos ter que colocar a roupa aqui. Então pra quem é de celular, galera, vocês vão abrir aí o site. Entrar no site da Roblox. Mesmo aparecendo a mensagem pra você e pro aplicativo, você não vai. Você clica nesses três pontinhos aqui em cima do celular. E vai na opção escrito para computador, galera. Selecionando essa opção, vai ficar igual ao computador. Pra você poder continuar o tutorial aí, beleza? Agora vamos lá. Clica aqui em criar. Depois vocês descem tudo e cliquem em enviar conteúdo. Aqui não mexe em nada. Tem que deixar o tipo ativo aqui. Camiseta mesmo. Não precisa mexer. Pra sair gratuito, tem que deixar assim. Clica em fazer upload. Clica na foto do Luffy que nós salvamos. Nossa, ficou da hora, hein? Luffy Gear 4, galera. Ou qualquer nome que você quiser também. Não tem problema. O importante é deixar na descrição também. Clica fora e clique em fazer upload. Eu não vou fazer porque eu já tenho. Na hora de fazer upload, tá dando uns bugzinhos e às vezes demora. Se a foto aparecer igual tá aparecendo aqui, tá ok. Se ela ficar igual a caderneta aqui, tá ok. Mas se ela ficar preta, como se estivesse carregando, é porque ela vai demorar um pouco pra ir pro seu aplicativo da Roblox, pro seu personagem lá, tá bom? Só pra vocês ficarem cientes. Mas ela foi. De qualquer jeito. Ah, lembrando, galera. A cor que nós vamos colocar no braço pra formar o haki, que é o hakizão dele, infelizmente, não tem o haki daquela maneira. Vamos ter que deixar preto. Então, o pretão que é legal tem aqui, galera. No site da Roblox tem mais opções. Então, você continua no navegador, clica em avatar. Depois, você clica aqui em corpo e coloca em tom de pele. Você clica em avançado. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar em braço esquerdo, colocar esse preto bem chamativo. Braço direito, esse preto bem chamativo. Perna esquerda, mesma coisa. Perna direita, mesma coisa. Vai dar um pronto. E agora sim, vamos para o aplicativo. Ó, galera. Entrando no aplicativo, ele vai estar assim, ó. Muito legal. Eu já vou deixar as pernas no padrão da Roblox também, igual os braços, pra ficar da hora. Eu gosto, tá? Inclusive, quem quiser deixar assim, pra dar aquele efeito de loop gear for também, fica muito da hora. Eu não quero, tá? Então, vamos colocar aqui. Eu, pelo menos, vou colocar pernas direitas e tirar a seleção. Perna esquerda e tirar a seleção. Agora, vocês vêm aqui em roupas e clica aqui em camisetas clássicas, que foi a que nós fizemos. A minha é essa daqui. Nossa, muito legal, galera. Fala se não é legal. Essa daqui. Agora, você pode deixar assim, ó. Não tem problema, ó. Porque ele... Ou se você quiser colocar outra cor aqui, pra aparecer nas costas, você vem em cabeça e corpo, clica em pele, avançado. Aí, clica em tronco e escolhe. Eu não vou escolher, porque eu quero deixar assim, galera. Mas, se você quiser, faça isso. Agora, vamos para o cabelo que eu tava usando, pra quem não quer usar chapéu. Pra quem não quer usar chapéu, eu tô usando esse cabelinho aqui, que é Zero Robux, que é o cabelo do John. E pra você conseguir esse cabelo, galera, você tem personagens. Clique em comprados aqui em cima e pegue o personagem John, que é Zero Robux, tá? Se você não tiver ele, clique em comprar mais, que ele vai estar na loja gratuito. Aí, você equipa esse cabelo. Agora, vamos para o rosto. O rosto tem dois rostos gratuitos. O primeiro rosto gratuito é esse Angry Phrasey Head. Esse rosto, inclusive, se eu não me engano, ele foi feito pelo Lorde, tá bom? Por aquele youtuber lá. Eu não posso colocar os links mais dos rostos. Então, tenta pesquisar por esse nome aqui, ó. Angry Face Head, galera. O YouTube só vai permitir agora links do YouTube, tá bom? E o outro rosto gratuito é o Smile Face Head, que é esse daqui. Pesquisem por esse nome também. Então, Smile Face Head. E esse que acho que é o Lorde mesmo que fez, que é o Angry Face Head. Agora, vamos para o chapéu. O primeiro chapéu é o mais fácil. Eu já vou ensinar vocês a pegar ele, que é esse daqui, ó. Ele é gratuito da Robux também. Então, como vocês pegam ele? Vocês vêm aqui, ó. Pesquisa por Roblox 2022 e dá um Enter. O jogo que vai aparecer é esse centro de votação. Então, vocês entram nele, vão em direção àquela pirâmide sem ponta, cliquem em Próximo aqui para fechar. Ó, tem até uma galera vindo aqui, ó. Sobe tudo aqui, galera, ó. E pega o chapéu. Você vai ganhar até um emblema, tá bom? Quando você ganhar esse emblema é porque você ganhou o chapéu. Se você não ganhar nada é porque você já tem o chapéu. Olha só nosso Love Gear fora lá no gratuito. Cê é doido! Agora o chapéu de palha gratuito, que é o difícil que eu falei para vocês. Vocês vão escrever aqui em cima, FruitX Tycoon, galera. E é esse simulador aqui, FruitX Tycoon. Tem até escrito aqui UGC grátis. Vocês cliquem aqui para entrar. Para você ver, galera, como é chatinho. Quando vocês entrarem no jogo vai estar assim. Se vocês cliquem aqui em FrioGC, vai estar aqui o chapéuzinho. Ele é muito da hora, meu. Muito da hora. E você vai ganhar ele gratuito. Mas você tem que chegar 24 horas online no jogo. Não precisa ser seguido. Você pode ficar algumas horinhas hoje, amanhã depois. Pode deixar ficar que as horas vão contar. Tem que completar o mapa completo. Tudo é tipo um Tycoon mesmo. É um Tycoon, na verdade. Depois você tem que pegar o level 50 com a fruta. Conseguir um herói com 7 estrelas, tá, galera? Mas você vai conseguindo tudo isso conforme você vai jogando. Tudo automático. Pisa, eu tenho dinheiro. Você vem e pisa aqui. E assim vai. E conseguir desbloquear o mapa Skype. Mas quando você completar o mapa completo, automaticamente você vai desbloquear o mapa Skype. E aí sim, você vai e clica aqui, ó. E você vai conseguir o chapéu, tá bom? E depois de ter feito isso, galera, simplesmente salva aí o seu personagem e visita o meu perfil que eu fiz de muitos personagens de anime, de herói, de ADMs do Blox Fruit e muito, galera. Além desses que tá aí na tela, tem muito mais gratuito. Então visita o meu perfil, mano. Então o vídeo vai ficando por aqui. Deus abençoe vocês, galera. Deus é bom e até o próximo vídeo, mano. Valeu.